A minha alma tem sede de vós, e vos desejo, ó Senhor. Sois vós, ó Senhor, o meu Deus, desde a aurora ansioso vos buscou. A minha alma tem sede de vós, como terra sedenta e sem água. Venho assim contemplar-vos no templo, para ver vossa glória e poder. A minha alma tem sede de vós, e vos desejo, ó Senhor. O seu amor vale mais do que a vida, e por isso meus lábios os louvam. Quero assim vos louvar pela vida, e elevar para vós minhas mãos. A minha alma será saciada, como em grande banquete de festa. A minha alma tem sede de vós, e vos desejo, ó Senhor. Cantará alegria em meus lábios, ao cantar para vós meu louvor. Para mim, foste sempre um socorro, de vossas asas a sombra eu exulto. Minha alma se agarra em vós, com poder vossa mão me sustenta. A minha alma tem sede de vós, e vos desejo, ó Senhor.